O que que ela aí te falou? É uma cenoura. Ah, cenoura. Qualquer coisa fala que é minha prima, que é o passe. É bom. É os caras aí brincando aí. Amiga, fala que a maioria é cenoura. Ai! Ah, não. Cai de cabeça ainda, tô com a vida. Ah, Rafuncim... Ai, olha como ele... Ai! Vagabundo, filha da puta. Olha, acho que a gente vai bater nele, mas a gente tá indo pro compromisso mais. Eu falo demais. Imagina, filha, ó. Eu arrumo um namorado lá do social do SV. Não, tanto faz, mulher. O importante é a faixa de gaza. Aí a gente tem que se encontrar em família. Aí a gente tem que ir lá pra faixa de gaza fazer um encontro, entendeu? Você não acha legal a ideia? É bem romântico. Eu também acho bem romântico. Tipo um namoro proibido. É, tipo um namoro proibido. Sim. E meu tio nunca vai poder saber que eu tô gada no outro lugar. De outro lugar. Mas será que eu vou ficar lá com a mãozinha e se ir pra cima assim? Ai... Não me dá tiro. Não, um namoro... É, bem fazendo uma... Pai, já sei o que você pode fazer. Deixa um papalinho com o seu número. Ah, eu não tenho bloco de nota. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ah, que mecanismo. É hoje, é hoje que eu vou arrumar um namorado. É a Pandora, né? É a Pandora, né? Meu Deus, o medo de levar tiro. É porque aqui é aquele mochil, filha. Aqui é a faixa de gaza. Tá comendo, tá comendo. E é... E é... Cadê dar o bloquinho de... Onde eu deixo? Lá no meio, será? Tem que deixar bem perto. Mas bem perto de... Deixa... Deixa em uma... Deixa em uma em cada. Uma em cada, mas... Bem ali. Mas você só tem um. E outra bem. Não, eu tenho uma doida aqui. Tá um aqui assim? Não, deixa bem lá na frente. Mas lá já é o meio, aqui? Aqui? Aqui tá bom? Deixa bem... Será que alguém vem aqui? Não sei, vai que aparece algum, né? Vamos deixar mais perto. Mais perto tá, vem, vem. Batata linda. Obrigada, nossa. Boa noite. Bem aqui, bem aqui. Aqui, aqui, ó. Bem aqui assim, ó. Bem na entrada, vai. Como vai ser a legenda? Procura o namorado imersivo. Não, procura o namorado imersivo pra um namoro proibido. Um namoro proibido. Peço, sou da grota. Peço, sou da grota. Será que eu coloco se peço, sou da grota e sobrinha do Red ou não? Coloca, coloca. Sou da grota e sobrinha do Red. Ou não, eu sou a sobrinha do dono, assim. Sobrinha do dono. Eu coloco a sobrinha do dono. Sobrinha do dono. E quero viver uma aventura. Quero viver uma aventura. Será que eu coloco o meu nome? Não, não. Pra eu deixar o meu nome. Tá, então deixa só o meu número. Como é o meu número mesmo? 115. 880. Isso. Quem? Tem alguém perguntando de mim e chorando? O quê? Artista falou que... Meio dialete pergunta de você e tá chorando. Para ver que a gente já vai. O que acontece se a gente desceu aqui? Não sei. Mulher, tá tão... Acho que não vai dar em nada. Antigamente, na ilha daria tiro. Só de estar aqui, a gente já ia ter levado tiro. Ah, a gente poderia descer, né? Fazer uma... Uma linha? Um teste? Será que vão pensar que a Pernambu podia ter botado PSLGBT? Então é Pernambu. Não, eu sou pernilonga. Não, eu faço GF. Não, eu vou pra fora. Depende, né? Isso, quem pegar o papel... Quem pegar o... Quem você é que quer que eu pegue esse papel? Quem? Era boa. Quem? Vem cá, vem cá, vem. Quem? Cadê o outro bloco? Eu já te dei, não? Não, você só deu um. Não, eu tô chegando, eu tô chegando. Eu acho que ninguém nem vai ver isso, mulher. Essa daí eu acho que não. A gente tem que ter deixado bem lá no meio. Não, mas ali já é a meiota, filho. Bem ali no... Ok, esse aqui vai ser bem aqui no... Nossa, ninguém vai vir aqui, filha. Só alguém muito doente igual eu. Opa, tá fazendo... Tá tirando o morador. Ó. É que é de quem? Ó lá. É que é do Socho. O Socho vai se ver. Não, não. Eu acho que nunca vai dar nada. Acabou de um cara de cabelo rosa. Falou que não foi ele, mas eu vi. Foi ele que quer tirar o lápis. Mas vamos jogar pro universo. Meu Deus, fica louca. Onde eu tô ficando louca. Vamos lá, vamos lá ver a Letty. Vamos. A palma da Letty. Ui. Não, vi você correndo. Aí tem vontade de correr desse jeito também. Eu adoro isso. Eu adoro. Eu me amarro. Eu vou muito devagar, meu pernão é muito curto. Peraí, você tá mandando um áudio. Deixa eu ver. Vai. Eu quero meu nome na parede da grossa. Podia ter. É a Pandora, né, vida? Bem assim, ó. O Lebo. Ih, o Coisa da Artista deu pau. Deu tio, tio. Igual o meu. Pois é. Eita. Ai, mãe. O que foi? Mãe. Olha a casinha do meu cachorro. Onde? Olha, fica vendo. Do Gabriel's? É do Gabriel. Eita, que mecan... Alê. Que mecanismo. Meu Deus. Onde será? De você com ele? Olha, Tista. A Pandora colocou o Gabriel's numa casinha. Toda super fofa. Ó. Mandei. Vamos. Deixa ele aí, né? Sim. E ele fica... E ele fica mesmo. A Tista mandou. Vai a merda. Eu tava chamando de fofa? Criança do capeta. Eu acho que... Eu acho que ela deve ter falado que fofa é ouvir o Aldo depois. Você tá com volume baixo? O problema é só o Gabriel's? Pois é. Por quê? Né? Não entendi. Será que a Tista gosta do Gabriel? Mas o Gabriel's não é gay? Não sei. E a Tista é mulher? Pois é. E da mulher casada? É. Ai, ela mandou outro Aldo. Vamos ouvir. Ih, ela falou que bugou. E aí, ela falou...